Até que enfim, velho, o portão maluco lá da minha casa ficou pronto. Olha só ele funcionando. Cara, esse portão deu um trabalhão. Mas no vídeo de hoje, eu vou contar todos os detalhes que tivemos pra fazer ele funcionar sem problemas. Pessoal, até que enfim, meu portão quase ficou pronto. Agora ele tá pintado. Eu de quase ficou pronto que ainda tá faltando colocar ainda alimentação elétrica pra essa fechadura aqui. Ela tá abrindo apenas na chave por enquanto, tá? Vou colocar uma alimentação. Tem que colocar aqui em cima um contato aqui, né, deslizante nessa base pra esse portão, porque ele abre. Então eu vou pôr um contato deslizante ali. Só essa semana foi possível pintar meu portão. Ele é um portão articulado de três folhas e aqui tem o carrinho dele aqui, ó. E o motor instalado ali, puxando ele. Vou mostrar como é que ele funciona, um pouquinho mais de longe pra vocês entenderem. Porque vocês vão ver o carrinho vindo e ele funcionando, ó. Vamos lá, ó. Aí, ó. Ele vai dobrando. Então ele tá dessa forma aqui, ó. Ok. É um portão um pouco mais barulhento, sim. Afinal, ele tem ali, ó, roldanas giratórias. Ele tem quatro roldanas giratórias. Todas as roldanas aqui, ó. Elas são giratórias. Eu tenho um trilho embutido. Tem que fazer uma canaleta lá. Embaixo tem dobradiça em todos os pontos. Olha aqui, ó. E o trilho, ele é embutido aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele tem um ferro em U. O trilho é embutido, faz a curva. Eu tenho que jogar ali pra fazer. É... Aqui eu tenho uma outra articulação aqui, ó. E olha lá, ó. E o trilho aqui também, a cremalheira, ela é invertida, ela é suspensa. Tem uma... Ali tem um ferro em U. Aqui, ó, tem um sensor, fim de curso. E aí, ó, o trilho vai. Embaixo daqui, ó, vocês podem perceber ali, ó. Tem uma guia, uma barra, tá? Que é a que passa nessa roldana aqui, que dá a guia pra ela. Aqui em cima é outro rolamento por dentro. É uma base com rolamento por dentro do ferro em U. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui pra vocês verem. Alô, tá vendo? É uma barra com rolamento e lá tem outra pra segurar a base, ó. E aí, aqui é assim que funciona a cremalheira. E o outro sensor tá aqui, ó, de fim de curso. E por que que a gente optou fazer isso aqui, ó? Inclusive, eu tenho até que passar um óleo queimado aqui, ó. Porque tá enferrujando já, porque ele imposta um pouco de água. Apesar dele tá... É... Ele tem que tá no nível perfeito. Esse portão, pessoal, ele deu muito trabalho pra ser feito. O serralheiro apanhou bastante, coitado, pra poder fazer. Demorei a pintar ele, por isso eu não queria filmar. Mas aí agora ele tá funcionando perfeitamente. Eu não regulei a parada dele, porque ele tava pesando bastante. Então ele tá com uma batida um pouco mais seca. Mas olha... Esse é o funcionamento do portão. A guia em cima também, ele, ó... Pode perceber que ele tem uma... A mesma curva que fez em cima foi feita embaixo, tá? E aí, por enquanto, ele tá assim. Tá faltando realmente só o contato lá. Olha como é que ele fecha. É pra você comentar o que achou do meu portão meio doido aí. Você já tinha visto um trem desse? Você já instalou algo parecido com esse aí? Deixa a sua dúvida ou sugestão pra gente logo aqui embaixo nos comentários. E o segundo recado é que estão abertas as matrículas para o curso de eletricismo profissional da Engerhal. E custa menos de R$29 por mês. Você assiste as aulas aí na hora que você preferir. De onde você quiser, basta ter internet, fechou? Vem fazer parte dessa turma clicando nesse quadradinho branco aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. Eu fui, valeu!